Para quem quer emagrecer na menopausa e ter medo da flacidez. Por que eu trago esse tema para vocês? Porque eu vejo muito comentário, ah, mas eu vou ficar flácida. Fora os palpitequeiros de plantão que falam, ah, você está magra demais, você vai ficar flácida. Ai, a sua bunda, vou falar bunda, porque o pessoal fala bunda mesmo. Ai, tá vendo? A sua bunda vai cair. E aí, você começa a perder o foco que primeiro vem a saúde, depois vem a estética. Todas nós queremos a estética? Queremos. Quando eu falo para você que você tem que acabar com a barriga da menopausa, que ter uma barriga grande, parecendo que você está grávida, não é questão de estética, e sim questão de saúde, eu trago o mesmo comentário para a questão da flacidez. Nenhuma de nós, eu não quero que você, nem você fique flácida, nem eu. Mas a flacidez vai acontecer em maior ou menor nível. Mas, então, eu vou me preocupar primeiro com a flacidez e menos com a minha saúde? Não. Primeiro nós nos preocupamos com a nossa saúde e depois nós vamos buscar todas as estratégias falando em flacidez. Então, a minha pergunta, quem aqui tem medo? Ah, mentora, eu não quero emagrecer, porque eu tenho medo de ficar flácida. E aí? E quando você está acima do peso, o que acontece? O seu corpo está falando como você. Como o meu corpo falou comigo semana passada. Coisinhas, coisas pequenas, mas assim, por que eu estava tendo enxaqueca se eu não tenho enxaqueca? Por que o meu olho estava incomodando se não tem sentido? Eu já fui no oftalmo, minha visão está ótima. Então, era o meu corpo falando. Então, se você está tendo sintomas, rainha, sintomas, seja lá qual for, que você não tinha antes dessa fase da menopausa, do climatério, comenta aí. O que quer dizer isso, mentora, o teu corpo conversando com você? Então, se você está acima do peso com a barriga da menopausa e está tendo medo de emagrecer, é um problema. Sim, o medo de emagrecer é para você ficar flácida, porque você tem que ter isso na tua mente. Primeiro a saúde, depois a estética. Nós vamos brigar juntas, juntas, para nós minimizarmos e, se possível, não ter flacidez o máximo, dar o nosso melhor, buscar a excelência. E a excelência é buscar estar mais durinha? Claro, claro. Mas não vamos esquecer que nós estamos na segunda metade da vida. E na segunda metade da vida, onde entra o nosso novo metabolismo, tem várias mudanças hormonais, e essas mudanças hormonais vão e impactam, tanto no âmbito do excesso de peso, na formação da barriga da menopausa, como no quesito flacidez, sim. Então, se você tem, vamos imaginar, 10 ou 20 quilos a mais, e está toda rechoxudinha, qual o problema? Você está inflamada. Então, a mentora, eu não estou flácida, eu estou rechoxudinha. Só que, sem se dar conta, os efeitos decorrentes do processo inflamatório vão alterar o teu colágeno. E, consequentemente, isso não é sustentável. Não a curto prazo, hoje, como você está se vendo, se sentindo, mas a médio e longo prazo, isso só vai trazer consequências mais sérias, muito além do teu colágeno, para a tua saúde como um todo. Está claro? Comentaram aí? Quem tem medo de emagrecer e tem medo de ficar flácida? Vamos lá. Vamos lá. Vai comentando, Rainha, enquanto... E não esqueçam do compartilhamento. Ajuda, ajuda. As redes sociais entendem que esse conteúdo pode ajudar quando você curte, quando você manda coraçãozinhos, aviãozinhos, quando você faz um comentário. Quer dizer que esse conteúdo é importante para mulheres como nós, que estão nessa fase da menopausa do climatério. Porque nós temos que fazer o quê, Rainha? Nos unir. Nos unir, porque todos querem dizer que é isso mesmo. Eu trago muito esse conceito para vocês, para você, em inúmeras lives, que muitos têm que dizer que nós temos que nos conformar. Que é assim mesmo. Nós vamos envelhecer. Eu não estou indo contra o nosso envelhecimento. Eu estou indo contra a nossa perda da qualidade de vida que vem com o envelhecimento prejudicado pela inflamação. É essa a minha guerra contínua. E é essa clareza que eu quero levar para você em cada live. Lembrando que a nossa live tende a durar em torno de uma hora. Mas para aquelas que falam, mentora, o que você vai falar? Eu pensei hoje, eu vou adiantar os títulos das lives. Vou falar para você o que eu vou falar. O que sustenta a pele? Para quem quiser ficar até o final. O que causa flacidez na menopausa? O que piora a flacidez na menopausa? A comida que envelhece mais e dá mais flacidez? É uma pergunta. Sete passos simples para ajudar você na firmeza da pele na menopausa, do rosto e do corpo. Que mais? Repor colágeno ajuda na flacidez da menopausa? Qual o melhor colágeno para repor na menopausa? E o que dizem os estudos sobre tomar ou não colágeno? Só para adiantar quais vão ser os temas que eu vou abordar hoje. Para quem tiver interesse, eu acredito que vale a pena você aprender. Aprender nunca é demais, principalmente sobre o que acontece com a nossa pele nessa fase da menopausa e do climatério. Então, a próxima questão. O que sustenta a pele? Vamos falar só da pele. O colágeno. O colágeno é uma das proteínas mais abundantes do nosso corpo. Ela representa 25% das proteínas. O que ela faz? Ela dá sustentação. É um coxim. Ela faz com que a nossa pele... Imagina que aqui a pele... O colágeno está aqui embaixo da pele. Aqui tem um músculo, só para você entender. Então, pele. Tecido aqui embaixo da pele, onde estão as fibras de colágeno. Embaixo está o músculo. Então, essa estrutura está aqui. Embaixo. Então, elas estão lá, dando sustentação. Então, essas proteínas que estão formando o nosso colágeno. E tem uma outra proteína também, só que ela dá a elasticidade. Ela faz com que a nossa pele tenha aquela movimentação. Então, nós temos essas proteínas que nós precisamos tê-las para ter sustentação na pele. Ponto. Isso tem que estar claro. Isso vale para todas? Vale. Só que, detalhe, vem o novo metabolismo e isso tende a mudar. Vou colocar aqui para vocês. O que é que vem o próximo item? Deixa eu ver só o meu mouse aqui. Aí vamos para a nossa fase. Para a fase da menopausa aqui. Toda mulher, hein? Uma coisa é certa. Vamos lá. Nós temos os hormônios bombando na primeira metade da vida. Arredondando, eu digo que a primeira metade da vida vai até 40. Mas, para algumas, os hormônios já começam a cair com 35 anos. Começa a oscilar. Progesterona começa a cair. Estrogênio começa a cair. E eu trago como marco 40. Então, eu falo primeira metade da vida, segunda metade da vida. E o que acontece já desde mais ou menos, para alguns autores de 25 anos, para outros autores de 30 anos? É natural. Eu lembro do meu professor da medicina, chamada... Na época, era usada estudo do envelhecimento. Isso tem 10 anos. O doutor Vilmar Acôsio é endocrinologista. Ele dizia na aula. Eu achava muito engraçado. O doutor Vilmar dizia. Sabe qual é o problema? É que nós teríamos que morrer aos 25 anos. E nós ficamos mais longevos. Imagina que nós deveríamos morrer aos 25. Nós fomos para 50. Nós extrapolamos a média dos 75. E agora, eu como a sua mentora, eu digo que nós vamos chegar aos 114 anos. Topam? Coloca aqui. Mas eu não quero chegar toda arrebentada, não. E não quero que também você chegue toda arrebentada. E ele dizia isso. O que acontece a partir dos 25 a 30 anos? Nós começamos a perder colágeno. Ou seja, aquela capacidade de renovação, a gente começa a perder. É pouquinho nesse começo? Sim. É pouquinho quanto? Em média, 1% ao ano. Parece nada, né? Nem toda 1% ao ano. Tem estudos que dizem 1,5%. Mas vamos ficar com o e-mail. Aí vamos lá. Vamos imaginar que lá nos nossos 30 anos, nós já começamos um processo fisiológico de perda de colágeno para todas nós. Para toda mulher. Estamos falando só do sexo feminino. Essa live é o clube da Luluzinha. Começamos a perder. Agora vamos fazer uma conta. Dos 30 até os 50. Quanto nós já perdemos? É perder mesmo, tá? Porque perder... Quanto nós já perdemos? 20%. Então, por isso que já, a partir de 40, vai mudando a nossa aparência. Não é mais a mesma, aquela aparência tão jovial. É claro que tem mulher que tem mais colágeno, não tem um banco maior de colágeno, e tem mulher que tem um banco menor de colágeno. Quem tem um banco maior não vai sentir tanto essa aparência. Quem tem um banco menor vai sofrer mais. Então, tem mulher que chega aos 40, alguém olha para ela, ou até 45 e fala, nossa, você não aparenta a idade que você tem. Interessante. E outras, já com 40, 40 e poucos, estão muito envelhecidas. É claro que tem outros fatores relacionados, fora o ter do seu banco de colágeno, que você herdou, sim, da mesma forma, o banco de cabelo, né? A gente fala, ai, tenho mais cabelo, tenho menos cabelo. Então, são características individuais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.